Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu, ao nosso cantinho. Desde já, se você não faz parte do nosso cantinho, eu já deixo o meu convite para você vir fazer parte do nosso cantinho se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, que é para toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. No vídeo de hoje eu vim com um desafio, dessa vez é uma hashtag arte do momento. Quem me desafiou foi a irmã Socorre Vlog, ela me desafiou eu mostrar minha arte do momento. E então eu vim mostrar para vocês aqui minha arte do momento. Então a minha arte do momento é capa de fogão, essas capas de fogão eu tô fazendo a pronta entrega e esse jogo de cozinha que inclusive eu já tenho aqui no canal o passo a passo de cada peça desse jogo de cozinha. Então eu vou mostrar cada um aqui para vocês, espero que vocês gostem. Então vou tirar aqui para mostrar para vocês cada peça que eu fiz. Então esse aqui é um jogo de cozinha, todo feito no Oxford, tá? Tanto esse tecido de estampa quanto esse aqui, tá? Essa aqui é a capa do garrafão, o acabamento é feito com o viés, aqui embaixo também esse tecido verde que é Oxford. Aqui eu passei um passafita, tá? Olha que gracinha, gente, que ficou esse jogo de cozinha. Aqui a capa de garrafão, aqui é a capa do liquidificador, olha aí como que ficou uma gracinha, tá? Aqui no meio eu coloquei uma estampa e o acabamento todo feito com viés. Nesse caso, se você quiser fazer ele com a pintura, né? Fica a critério de quem vai fazer, hein? Essa é a capa do liquidificador. Essa aqui é a passadeira da mesa ou da geladeira. Essa aqui é a passadeira da mesa ou da geladeira ou do balcão. Então, as medidas que eu faço, a passadeira da mesa, tudo é a mesma, tá? Então, essa aqui você pode utilizar. Então, essa aqui você pode utilizar tanto no balcão quanto na mesa e também na geladeira, né, gente? Olha que gracinha que ficou, toda feita o acabamento com viés. Pra quem quer ganhar uma rendinha extra, gente, isso aqui é muito simples pra você fazer. Aqui no canal já tem o passo a passo de todas essas peças. Essa aqui é a capa do fogão, tá? Essa aqui é a capa do fogão, essa parte aqui ela vai ficar na frente do vidro e esse tecido branco ele vai ficar por trás, tá? E aqui, todo no acabamento com viés, tá, gente? Esse tecido é o oxford, mas você pode utilizar o tricoline, o popeline, também dá certo, tá? Esse aqui é a capa do botijão. Gente, eu acho uma gracinha essa capa de botijão com esse avental. Olha aí como fica legal. O acabamento também, todo no viés, tá? O acabamento dele é todo no viés, mas você pode fazer com o próprio oxford também esse acabamento aqui, tá? E esse aqui é o puxa-saco, tá? Todas essas peças tem aqui no canal o passo a passo de cada uma, tá? Se você quer aprender, vai no canal que tem todas as peças aqui feitas prontinhas pra você aprender a fazer aí também, tá? Então, esse foi o kit do oxford. Esse aqui é o kit de cozinha feito todo no oxford. Pra fazer essas seis peças, eu comprei três metros de tecido branco do oxford e dois metros do tecido estampado. Pra fazer esse kit aqui, foi cinco metros, só, gente, que sobrou. Sobrou tanto do branco quanto do estampado. Então, esse aqui é o nosso kit de cozinha. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus queridinhos aqui, capa de fogão. O pessoal gosta muito dessas capas de fogão. Olha aí, gente, como é a capa de fogão. Essa parte aqui de crochê, ela vai ficar na frente. E a pintura, ela vai ficar por trás. Então, essa capa aqui, ela só usa mais em fogão com tampa de vidro, tá? Porque fica transparente e você vai conseguir ver a pintura. Essa aqui é uma capa de fogão. Olha aí, gente, como é as minhas capas de fogão. Aqui embaixo, eu coloquei um xadrez e o passafita. E aqui na lateral, a gente vai fazendo o acabamento com crochê. Então, essa aqui é uma capa de fogão. Outra aqui, gente, no tom de roso. Olha aí, como essa aqui ficou linda, tá, gente? Pessoal, lembrando aí pra vocês que essa pintura aqui, eu tenho ela aqui no canal também, o passo a passo dessa pintura. E essa aqui também, eu tenho ela aqui no canal, tá? Olha aí, gente, esse roso, como ele ficou lindo. Olha o jeito dele. Muito lindo, gente. Eu vendo bastante essas capas de fogão, tá? Pra quem usa, né, gente? Aí, é muito lindo essas capas de fogão. Então, essa aqui é no tom roso. Essa outra aqui é no tom lilás. Também eu tenho o passo a passo dessa pintura aqui no canal. Então, as capas, elas são feitas tudo do mesmo jeito, tá? Aqui já eu tenho... No canal, eu já tenho ela com o barrado falso aqui embaixo. Então, essas aqui é pra pronta entrega, tá? Se você quiser comprar, pra presentear, né? É a pronta entrega. Essa aqui, ela é no tom de azul. Olha aí, gente, que lindinha, gente. Eu amo essas cores, assim, fraquinhas, corzinha de bebê. Olha aí, gente, que gracinha essa capa de fogão. Então, essas capas de fogão, todas pra seis bocas ou pra cinco bocas. Essa pintura aqui também, gente, eu tenho ela no canal, tá? Se você quer fazer aí na sua capa de fogão, fique à vontade aqui no canal também. Eu tenho o passo a passo dessa pintura. Essa outra aqui, no tom verde. Olha aí, gente, que gracinha essas capas de fogão. Toda com o crochê. Tá? Olha aqui embaixo. Essa pintura aqui, gente, eu não tenho ela no canal, porque ela é de outra artesã. Então, eu não tenho o passo a passo dela no canal. Aqui embaixo, eu coloquei um xadrez e um viés aqui, ó. Então, ficou uma gracinha essa capa de fogão. Essa é vermelha. Esse tecido que eu fiz essas capas, gente, esse aqui é sacaria, tá? Esse tecido aqui é o sacaria. Essa pintura, gente, eu tenho ela completa no clube de canais. Se você quer participar do clube de canais, tá? É só clicar nesse botão azul, seja membro, e fazer parte aqui do nosso clube de canais. Então, eu tenho o passo a passo também dessa daqui no clube de canais, tá bom? Então, essa aqui é no tom vermelho. Muito linda essa capa de fogão, gente. Essa daqui é preto, tá? Eu fiz o acabamento dela com viés, tá? Em volta. E aqui embaixo, eu fiz ela com barrado falso. Olha, gente, que gracinha que fica essa aqui com barrado falso. Essa pintura do chefe também, eu tenho ela aqui no canal, tá? Se você quer aprender a pintura desse chefe, aqui no canal tem o passo a passo desse chefe. Então, esse tecido aqui é o oxford. Gosto muito de trabalhar no oxford, tá, gente? Dá uma... Dá, assim, um... Dá, assim, uma suavidade na pintura. Então, esse aqui também é capa de fogão pra seis bocas. Então, essa aqui são capas de fogão à pronta entrega. Se você quer presentear alguém, é só entrar em contato comigo aí no WhatsApp, que a gente vai negociar, tá bom? Então, essa foi a minha arte do momento. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora eu tenho que desafiar duas pessoas, né? Mas, eu vou desafiar só apenas uma, a minha amiga Lucineide Tomás, tá? Eu vou tá deixando o link da Irmã Socorro, que me desafiou, aqui na descrição do vídeo. E também o link da minha desafiada. Então, essa foi a arte do momento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. E fiquem com Deus e tchau, tchau! 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 Tchau!